Bom dia, pessoal, tudo bem? O que aconteceu aí? Gente, hoje é domingo e nós vamos num lugar incrível, né amor? Vamos. Lá em São Paulo. É uma doceria e eu sempre quis ir lá. Daí, uma amiga minha me chamou pra... A gente chamou eles pra ir, uns amigos nossos pra ir num show lá de comédia e eles disseram que já tinha compromisso. Aí ela chamou a gente pra ir nessa doceria hoje, no domingo, que eles já estavam querendo ir. E a gente também. Calma, gente, que tá meio... E a gente também. Então, nós estamos, ó, indo pra São Paulo. Vamos encontrar eles na casa deles e depois a gente vai pra São Paulo. Chegando lá, a gente vai almoçar, procurar um lugar pra almoçar, pra depois, à tarde, ir na doceria, comer um doce de sobremesa. E eu vou filmar tudo pra vocês dessa doceria, que ela é maravilhosa. Alguém já sabe onde é? Coloca os comentários aqui, aonde que vocês acham. Beijo até daqui a pouco. Aí eu vou filmando pra vocês. Gente, nós chegamos em São Paulo. Liga, faz isso. Vai embora. Segunda tentativa. Liga, nós estamos em São Paulo. Uhul! Gente, seguinte, nós chegou em... Perdizes. Perdizes. E nós vamos almoçar agora. A nossa turma. Aí agora nós vamos... Chegou uma... Uma... Entradinha. Saladinha, farofinha, pãozinho. Estamos esperando a... Cupim, cupim, cupim. E aí na hora que eu chegar, eu vou almoçar vocês. Aí nós vamos almoçar. Gente, agora chegou o nosso cupim. Nós vamos papar. Olha que coisa mais linda, cupim com queijo. Meu pai, tchau, tchau. Vamos comer. Gente, eu ia comer, mas olha isso. Só vou gravar pra vocês verem. Olha isso. Que legal. Super indico esse lugar. Muito legal mesmo. Olha que top. Gente, seguinte. A gente foi almoçando naquele lugar. E agora a gente está dando uma passeadinha aqui no shopping. Bord? Bordão. Bordão. Bordão, né? Shopping Bordão. Lindo. Shopping, gostei. Tem bastante lojas, ó. Que legalzinho. E agora nós vamos comprar lá com a minha amiga. Olha os minas. Ó, que fofura. Olha o pijama. Gente, olha isso. Olha esse shopping. Uh! Gente, impressiona bem. Gente, saindo do shopping. Ó, esse shopping Bordão. Cuidado com esse marco livre. Pra palmeiras. Pra palmeiras. Fiquei aqui com os palmeiras. Tô impressionada. Eu nunca vi isso na minha vida. Gente, chegamos. Essa é a fachada. Muito linda. Olha que linda. A gente tá aguardando e lá dentro é o estacionamento. Gente, entramos. Olha que lindo. Essa entrada do estacionamento. Essa aqui é a parede. Gente, o elevador. Tá vibrando ainda. Deixa eu ver, minha. Estamos indo. Menos dois, ela falou da hora. Aí eu abro, tem um monte de gente aqui. Gente, olha esse elevador. Ai, peraí que eu vou tirar foto de avó. Gente, olha isso. Meu Deus, que fofura. Olha, gente. Os banhinhos. Gente, olha que lindo o lugar. Olha esse carotel. Que legal. Olha, eu não acredito. Olha. Gente, olha isso. Essa é a mesa que a gente tá. Olha por dentro. Gente, olha essa cafeteria. Olha isso que legal. Olha, olha isso. Vamos lá, vamos lá. Mano Olha os mais mais Ansiosa pra mim as dãs Gente, nós chegamos no lugar que eu não queria falar nenhum nome desse lugar E curruchas E curruchas, tá? E... Obrigada Obrigada Pedimos uma água Personalizada Uma água personalizada, tá? Até o copo é rosa Até o copo é rosa Eu não tenho um copo é rosa Copo rosa E pedimos os doces Depois eu vou mostrar os doces E vou mostrar e vou mostrar os valores E o povo tá falando O que aquela doida tá falando? Na hora que chegar vou mostrar pra pessoal Isso tudo Gente, olha isso Esse petit gâteau Que delícia De quinderogo De quinderogo Esse... Torta de cookie Torta de cookie Olha só Olha isso Maravilhoso Maravilhoso Petit gâteau E... E o seu é do que? Petit gâteau normal É do que? Petit gâteau Tradicional, é Petit gâteau de petit gâteau Maravilhoso, bora tacar Gente, chegou o doce Olha isso Amiga, olha a colher Que delícia De coração Coffee do Gabigol Gente, é super grande E é doce, né amor? É E dá pra... Dá pra duas peças Dá Gente, muito bom, né amor? Tem um caputinho Depois eu vou colocar a foto pra vocês Porque não deu nem tempo de eu gravar Minha amiga também pediu um caputinho Gente, ó O meu nem deu tempo de gravar Já tomei tudo Depois eu vou postar uma foto pra vocês verem Como que ele era Maravilhoso Minha amiga também pediu um caputinho Já abastando tudo O doce E o terceiro ano meu doce chegar Gente, então Tomamos tudo Esse é de limão É café com limão Esse era Chocolate Com café E isso aí E O da Mari é Caputino de Nutella E é isso Aí tá esperando o meu doce chegar E nós estamos aqui na aguinha também Ah E os papéis Olha que legal Também são personalizados Muito legal Gente, eu pedi esse bolinho Que é É Tipo Merengue Que é tipo um merenguezinho Pedi esse docinho E agora Bora Bora comer Doce Que Maryland Doce W Não são indes primeira Tivo Um Olha que lindo! Aqui é pra tirar o cabaneiro Olha isso! Olha isso! Olha as outras fotos! Olha as outras fotos! Olha gente, olha o torral mesmo! Gente, essa é a parte de cima Se vocês quiserem levar os doces Essa é a parte de cima Pra fazer o pedido, olha A doceirinha Olha que legal! E esse aqui? Esse aqui é legal, amor O que você quer de ninguém? O que você quer de ninguém? O que você quer de ninguém? Olha! Olha! Tudo bem? Se der bem é muito isso aqui embaixo O que você quer de embrolhadinhos? Eles são como gelados O que você quer de ficar O que você quer de ficar O que você quer de ficar Aí vocês podem ter pedido aqui pra eu levar Mas é incrível também Gente, é isso! Espero que vocês tenham gostado Esse foi o nosso dia aqui em São Paulo Tchau, amor! E até o próximo vídeo! Beijinhos!